Ai, acordei mais um dia aqui no acampamento. Eu estou na cabana do acampamento. A minha casa está a alguns quilômetros daqui. Eu estou no meio da floresta, em uma cabana, aonde eu quero ficar quatro dias. Hoje vai ser o meu segundo dia. Eu já fiz algumas anotações para eu me lembrar todas as tarefas e também eu ficar anotando um pouco das coisas que acontecem durante o dia. Eu tenho a minha armadura, caso aconteça alguma coisa. Eu não estou me sentindo bem. Essa floresta está me fazendo mal. Talvez eu tenha que sair um dia antes. Eu não sei se eu vou aguentar ficar todos os dias por aqui. Tudo bem, vamos descansar um pouco. Eu estou com um pouco de náusea. Eu deveria tomar algum remédio. Eu acho que hoje é um bom dia para proteger a nossa cabana. O que é aquilo? O que é aquilo ali? Tem muitos zumbis. Tem muitos zumbis. Não, não, não. Vamos proteger. Eu tenho que proteger isso aqui. O mais rápido possível. Uau. Protege. Vamos colocar estacas de madeira aqui. Vai. Protege. Mais um pouco. Coloca proteções em toda parte. Tem muitos monstros. Que medo. Que medo. Tenho que colocar... De onde você saiu? Não, 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 não. Uh, uh, uh. Sobe. Sobe aqui. Sai. Ele me derrotou. Não. Tem muitos monstros. Sai daqui. Sai daqui. Não acredito. Está ficando impossível. Não, não, não. Ai. Eu não consigo. Eu não consigo sair daqui. Preciso pegar. Aqui. Aqui. Consegue. Vai. Rápido. Rápido. Ah. Eles são muito fortes. Recarrega. Recarrega. Sai daqui, zumbi. Oh. Quanta força. O zumbi invadiu a minha casa. De onde ele saiu. Ai, que medo. Ele está ali fora. Preciso proteger. Aqui. Consegui. Oh. Foi por pouco. Nossa. Vai. Protege. Rápido. Rápido. Aqui. Vá. Rápido. Nossa. Olha o tanto de zumbis. Não, 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 não. Coloca. Protege tudo. Protege tudo, Loppers. Vai. Vamos tampar as paredes. As janelas. Absolutamente tudo. As portas. Não pode faltar. Que medo. Nossa. Foi por muito pouco. Vamos colocar mais estacas de madeira. Quantos monstros. Aqui. Desse jeito. Vamos colocar espinhos. E proteger tudo. Eles entraram aqui. Que eu nem consegui ver. Vai. Mais um pouco. E foi. Agora sim. Estou um pouco mais protegido. Desse jeito. Vamos. Continue protegendo. Não posso parar. Está cheio de zumbis. E por último aqui. É melhor eu colocar mais algumas proteções. Dessa maneira. Eu acredito que eu já esteja protegido. Ai. Olha o tanto de zumbis. Protege. Protege mais. Pronto. Foi por pouco. Já posso tirar esses itens daqui. Foi. Aqui também. Só vai faltar aqui. Preciso quebrar esse bloco. E. Ah. Não estou conseguindo colocar proteção. Tudo bem. Eu vou colocar alguns blocos assim. Pronto. Nenhum zumbi vai conseguir passar agora. Esse canto já está todo protegido. A porta também. Por segurança. Vou colocar mais uma entrada aqui. Dessa maneira. Prontinho. Já estou protegido. Agora. Eu vou pegar uma armadura. A minha armadura. Casos de apocalipse. Que eu acabei de dizer. Uns zumbis. Eu acho que eles sentiram o meu cheiro. Ontem. Eu fiquei andando pela floresta inteira. Pegando madeiras. Lenhas. E tudo. Para criar uma fogueira. E eu acho. Que os zumbis. Acabaram sentindo o meu cheiro. E hoje. Apareceu um apocalipse. Na minha porta. Tá bom. Tá bom. Se concentra Lopers. Vamos pegar mais itens. Maçãs. Vou pegar várias shotguns. Todas. Tem muitas munições. Aqui. Pegue munições de fogo. Ainda bem que eu trouxe os equipamentos. Foi por pouco. Eu preciso colocar algumas coisas de proteção aqui fora também. Aqui. Pronto. Eles estão subindo. Estão tentando. Ai. Será que eles vão passar aqui? Ai. Eles vão. Eles vão passar. Coloca. Eu não vou poder sair pela porta. Protege ela. Olha o tanto de zumbis. Ai. Eu preciso recarregar todas as shotguns primeiro. Vai. Aqui. Mais um pouco. Mais um pouco. Ai. Que tanto. Recarrega. Uma por uma. Vai. A terceira. A quarta. A quinta. E agora sim. Seis shotguns carregadas. Ai. É um apocalipse zumbi. Saia daqui. Eles estão muito poderosos. Vai. Vai. Mais um pouco. Ah. Eu vou acabar com todos vocês zumbis. Ah. Ah. Não. São milhões. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai. Preciso correr daqui. E atacar todos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vai. Não para. Não para. Eles são muito fortes. Eles são imortais. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai. Mais um pouco. Mais um pouco. Ah. Quanta força. Ai. Minha armadura já está sendo quebrada. Vai. Sai daqui zumbis. Estão conseguindo. Está acabando todos. Ah. Eles serão derrotados. Eu vou acabar com todos os zumbis existentes nessa floresta. Nenhum zumbi vai restar para contar a história. Ah. Vai. Foi. Tem muitos. Eu vi. Tem um zumbi gigante lá no fundo. Ah. Sai daqui. Foi. Tem muitos zumbis. Eu preciso atrair todos ao mesmo tempo. Nossa. É milhões de zumbis que tem aqui nessa floresta. A minha cabana. Eu só queria proteger a cabana e dormir. Tirar uns dias de folga no acampamento. E agora tem um milhão de zumbis tentando me derrotar. Vai. Não para. Não para. Falta muito pouco. Eu preciso atacar um por um. Ainda bem que a minha armadura é muito forte. Vai. Parece que os zumbis verdes são mais fracos. E... Vai. Não é nem tanto. Nem tão fraco assim. Mais um pouco. Isso. Recarregando. Recarregando. Vai. Vai. Ah. Acabou a munição de todas. Vou precisar fazer o recarregamento geral. E... Vai. Vai. Quanto zumbis. Está acabando. Só falta esses. Não acredito. Sai. Esses aqui são mais poderosos. Vai. Falta muito pouco. Uau. Acabei com todos. Só falta esses daqui da estrada. É dois ataques. É dois ataques. Uau. É dois ataques e eles já são derrotados. Sai zumbi. Um ataque em cada um. Eles já eram. Uhul. Estou conseguindo acabar com todos. Ha. Vai. A estátua de zumbis gigantes. Será que eles saíram dali? Que estranho. Ali é uma atração turística. Eu lembro quando eu construí esse zumbi gigante. Somente um símbolo para brincar. Mas eu acho que ele ficou sério demais. Acabou atraindo muitos zumbis. Vai. Sai daqui. Vai. Chegará ao seu fim. Zumbi. Ah. Sai imediatamente da minha frente. Vai. Foi. Só falta esse zumbi grande. Falta muito pouco. Recarrega tudo. Que eu acho que em uma só eu consigo derrotar aquele zumbi. Eu tenho oito shotgas. Será o fim desse zumbi gigante. Olha o tamanho dele. Eu tenho que testar. Eu tenho oito shotgas. Ele é o último. E vai começar. Uma. Duas. Vamos. Ele é muito poderoso. Vai. Vem zumbi gigante. Chegará ao seu fim. Eu tenho muitas munições para você. O que acha disso? Parece que você não é tão forte assim. Vai. Vai. Quanta vida. Ele é o mais poderoso de todos. Vai. Mais um. Mais um. Hã? De onde está vindo isso? Quanta força. Ele é muito resistente. O mais forte de todos. Ele é o líder dos zumbis. Vai. Mais um pouco. Mais um pouco. Ah. Quanta vida. Quem se inscrever no canal e deixar o gostei vai salvar e se proteger do zumbi. Então deixe o seu gostei e se inscreva no canal para você não ser atacado pelo zumbi. Somente quem se inscrever no canal será salvo dos zumbis e conseguirá derrotar ele. Então se inscreva no canal para se proteger. Hã? Para não ser atacado pelo zumbi gigante. Nossa. Quanta vida que esse monstro tem. Eu nunca vi um monstro com tanta vida assim. Olá. Vem. Será o seu fim. Vai. Quanta vida. Derrotei ele. Agora sim. Eu posso ficar mais um dia no acampamento. Que ele está seguro. Acabei com todos os zumbis. Uhul. Eu posso ficar mais um dia no acampamento. Eu posso ficar mais um dia no acampamento. Legenda Adriana Zanotto